... Então, vamos lá, vamos lá. é o que o que está ali com a gente. Guau, o que está ali? Eu sei que o trabalho porque tem uma pesquisa aqui. O que o que eu tenho? É o que eu tenho? Eu tenho, é uma pesquisa aqui até aqui, esta não é uma pesquisa que é tudo bem, é isso que eu tenho que fazer com alguns braços de arcas, eu tenho que fazer isso tudo bem, que eu tenho a sair se eu, eu tenho que fazer alguma coisa, ela terá ter mais fracos que eu te digo. Eu não tenho que fazer isso, Ele tem um destino deachamento. Ele não se viu. Ele tem um destino que aquilo faz. Ele tem um destino deachamento que tem um destino deachamento de obras. Mas o destino Councillor Isaac é um destino deachamento de obras. Há todos os pontos de barato ao fundo do país. Em holdos, ele está todo bem. A CIDADE NO BRASIL Porque se vuelve tentador siempre lo prohibido Es la oportunidad sin dudar de que nos volvamos a encontrar Es cierto, lo siento, me muero por probar tus besos Ese es el momento que esperamos desde hace tiempo 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.